Sim, o bicho ali disfarçou a cachaça na garrafa d'água enquanto ia pra missa Eu acho que eu peguei, presta atenção, essa garrafinha é de cachaça É uma cachaça isso aí Ele já tá meio grogue, presta atenção nisso Aí alguém vai e tenta tirar a garrafa da mão dele porque já percebeu que ele tá grogue Olha lá, alguém dá o toque, olha lá, ele vai e alguém tira a cachaça da mão dele Olha lá, ele fala não, 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 ele deve falar alguma coisa, olha como ele tá grogue, cara Ele toma um golinho, ele não toma como se fosse água, ele toma um golinho como se fosse cachaça E aí neguinho tira da mão dele, ou seja, o cara tá briaco E aí, olha a cara de sonso dele já, chapô, velho Glaze Hoffman chega assim, dá uma cheirada no molusco, fala assim O bicho tá lixo, o bicho tá pura cachaça Preste atenção, preste atenção naquilo que a Glaze Hoffman fala Esse sindicato fez uma das greves mais extraordinárias E nós conseguimos fazer uma... O bicho tá ficando com tanta coisa E aí, é... herói... O bicho tá ficando com caliente